A nossa emoção aqui com o movimento HAC é sumamente bom no momento, por um motivo que tem uma discussão nacional tocando de perguntas de referência. A emoção do MPB estava na internet, houve isso aí, para ter um câmbio de pergunta, e assim, aqui, está toda a discussão que tem, agora que é inseguridade, de se apontar a pergunta, o que busca o RP? Para sobrar, não vai ter essa claridade, se há esse câmbio de pergunta. Então, também só está pensando, a opinião da comunidade, e não vão preparar a visão que é pergunta, é mais lei, é dirigível a algo que não está correto. Tem um referêndum, mas é essa uma pergunta concreta. Não espera, com o membro do Conselho Insular, para ir juntos e mudar a pergunta aqui, para, de tal forma, quitar a discussão. Agora, cora pergunta, está o que está, porque está? Vou estar contento ou vou estar de acordo com o seu conteúdo, com o seu risco direto? Vamos avisar sempre, se vou perguntar assim, vou estar assim, é quando não é claramente. Pode ser o conteúdo do seu risco direto, da entidade pública, da estrutura estatal. Então, vamos comparar a emoção de 15 anos com a estrutura estatal de Rivas do mês. O que vai ser que dá a cita, se porque comparar, vamos comparar a estrutura com a estrutura de entidade pública. Com a base de 54 anos por mês, com a estrutura de 10.10.10 e com a nossa AVE 5 anos depois de 10.10.10. O que vai ser que a gente não tem a discussão é a pergunta correta, mas o que está dentro da Holanda, se ou não? Ou porque vai dar uma estrutura de maneira antiga, ou porque vai dar uma estrutura dentro da Holanda? A gente sabe que se você não tem a força para discutir com a Holanda, o que vai ser o contrário. Passou no momento que eu vou votar nono, eu vou criar uma confrontação com a Holanda. Eu vou buscar uma confrontação com a Holanda, para brincar. Ou se eu vou ter uma coisa em nome, eu vou brincar, como eu vou ganhar, eu vou ganhar. Mas eu vou te dar uma situação com a gente, de maneira entre eu e ferro, bem com a minha documentação, argumentar e ficar em acordo com a meitarei. Ou se eu vou ganhar, eu vou ganhar. Isso aí eu vou pegar uma confrontação. Eu vou brincar, eu vou ganhar, eu vou perder. Especialmente um país assim como a Holanda, com 16 milhões de habitantes, Com todas as disciplinas, com uma economia forte, reconhecida mundialmente, é uma maneira que não pode influenciar. É o que o que o Jeffrey Reisold escreveu que não força a Holanda, ela força a sua fruta, ela põe a Holanda atua. É o que é louco, não é verdade. É coisa que não é verdade, porque a Holanda não sabe, mas não sabe o que vai.